Abertura Vilani, ao meu lado, Caio Ribeiro As emoções da Bundesliga, você acompanha aqui com a gente Temos disputa por mais três pontos logo mais É RB Leipzig contra o Borussia Dortmund Vilani, a gente pode esperar uma boa partida As duas equipes têm qualidade para fazer um bom jogo Definido, escalado, RB Leipzig está pronto para o jogo A escolha tática é o 3-5-2 com o esquema mais tradicional, Caio Eu gosto, desde que você tenha qualidade em um dos zagueiros Para sair com essa bola mais limpa e velocidade pelo lado do campo com os alas O Borussia Dortmund vem desse jeito aí, ó, para o jogo O esquema tático é o 4-3-3 com o atacante centralizado e dois pontos abertos, Caio É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque Esses pontos precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente Acho que dá para dizer que a primeira grande revelação, assim, das categorias de base do RB Leipzig Foi o Kimmich Caio, inclusive foi convocado para as seleções de base como jogador do clube ainda É, muito bom o lateral, né? Pode jogar também de zagueiro, até de volante Na verdade, ele começou na base do Stuttgart e foi para o Leipzig com 17 anos para terminar a sua formação de atleta Tem calma, espera pelo espaço A queimar roupa sensacional, Caio E a finalização foi de muito perto, Vilani Ele foi bem demais Bateu por cima na área O cabeceio passa longe do gol, sem trabalho para o goleiro Mérito da defesa, eles estão tirando espaço e não dando liberdade para o cabeceio Brandt Brandt Vem Dortmund, bom passe E aí é falta Parou o ataque E aí Arbitragem O replay está mostrando que o carrinho foi faltoso Olha só, Caio Nem começou o jogo e já temos o primeiro amarelo Mas tem que aplicar, Vilani Porque depois fica fácil você perder o controle da partida Passa sobre o gols unindo, Caio Falta muito bem batida Faltou tirar um pouco menos do goleiro para essa bola entrar E aí Boa noite. Nossa, que inversão foi essa? Mandou muito alta, direto pela lateral. Olha que bola enfiada. Sensacional do Lax. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. O contra-ataque era bom. Bobeou, perdeu, ficou sem a bola. Passa de passagem. O cruzamento fica com a defesa. Sem perigo, na moral, numa boa. Dani Olmo. Foi na mão. Jogo parado é falta. Mão clara, não tem nada que reclamar. Haaland. Haaland. Continua avançando. Voa para fazer a defesa. Foi bonito. Bateu. Vem o escanteio na área. E a cabeçada vai por cima do gol, com perigo. Chegou bem no lance. Saiu por pouco, raspando o travessão. Faltou um pouquinho de precisão. A bola saiu. Arremesso de graça. Witzel. Lá vem o Dortmund no ataque. Bate de longe para o gol. Voa, meu goleiro, para desempatar. Atenção. Defesaça do Gulax. Jogada limpa na bola. O time deu uma bobeada, mas conseguiu recuperar a bola. E a torcida quer o gol da vitória. E é para passar à frente. Afasta, tira dali. Providencial. Dá para sair o contra-ataque. Perdeu a bola. Despertice o contra-ataque. Passe cortado. Rafael Guerreiro com ela. Quero ver. Cruzamento na área. Dá o bote. Toma a bola. Brandt. Perdeu. A finalização não sai como ele queria, Caio. Vilani era a chance para o Dortmund abrir o placar. Kevin Campbell. Raidara. Bola boa, 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 bola, vai enfiada. Dani Olmo. Subiu a bandeira. Não vale o gol, Caio. E está se lamentando muito, porque o impedimento foi no detalhe, Vilani. Vila. Vila. Não se intimida com a marcação. Brandt como ela. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Borussia Dortmund vem para o ataque. Pressão. Recupera a bola no ataque. Tentou afastar a bola cruzada. Errou. Tem perigo. Marco Reus. Pegou. Vem remote. Dividida na bola. A gente tem aí 15 minutos com o Borussia Dortmund mandando no jogo. Foi falta. Exagerou no combate. Ele já tem amarelo. E vai ser expulso. Estava pendurado. Vem o amarelo. E agora o vermelho. Mas é um brincalhão, né? O cara estava pendurado. Tinha que ter entrado mais consciente na jogada. Tinha que ter entrado mais consciente na jogada. Te animado. Tinha que ter entrado mais consciência na jogada. E a marcação ficou! Bate pro gol! O árbitro ergue os braços e encerra o primeiro tempo com vaias. A galera na bronca com o cartão vermelho, Caio. Uma expulsão no primeiro tempo complica muito o jogo, Vilani. Dá pra entender a chateação da torcida, mas não adianta... Borussia Dortmund no centro, tocando na bola, começa a segunda etapa. Róis. Atravessa a marcação. Defendeu! Inacreditável o que faz o goleiro, que ponte! Gobrou na área! Brandt! E tem cruzamento pra trás! Bola vai embora pela linha de fundo. É só tiro de meta! Cortou! Bola vai embora! Cortou! Pressão. Ataque! Já passou de passagem Falta E lance clássico de cartão Quero ver Amarelo bem aplicado Time de cabeça quente Com a caixa de ferramenta aberta, Caio E nesse ritmo daqui a pouco Sai mais um vermelho, Guga O time está muito nervoso Foi buscar o goleiro Agarra com segurança, sem rebote Tem espaço, dá pra partir Pegou Salva no mano a mano Era um gol certo Incrível a defesa do goleiro Olha aí, Caio Ao vivo a gente já desconfiava Com uma tecnologia, não sobra dúvida Não foi gol Mas é bom checar, Vilani Nem que for pra acabar com a polêmica Escanteio Escanteio Para a área Afasta Arrepio Escanteio Desce para o ataque Por muito pouco Impedimento Marcado Não vale o gol Caio E pra defesa Respirar Aliviada Guga Porque a marcação Tinha falhado Balem Balem Golpe Ele pegou Que reflexo Caio E foi mérito do goleiro mesmo Vilani Essa bola ia entrar Escanteio Escanteio Cobrado Atenção Joga Limpo Joga sério Afasta Dali Vamos para a substituição Vem fôlego Novo No time De concor Vem bem De carrinho Recupera É dada a vantagem Continua com o Dortmund Marco Reus Agarra o goleiro O cruzamento Veio fechado demais Bola fácil Desarme limpo Henrican Toca no Henrican Livre Pode descer Para o ataque Perdeu A finalização Não sai Como ele queria Caio Vilani Era a chance Para o Dortmund Abrir o placar Decidiram usar o banco Tem substituição Vindo aí Mal no carrinho O que falta É essa Olho no árbitro Cartão amarelo Para ele Foi bem o árbitro Acertou na cor Do cartão O replay Está mostrando Que o carrinho Foi faltoso Dividiu bem Perdeu a bola Cara a cara Para fazer Gol Suado O 0 a 0 Parecia ser Definitivo No final do jogo Placar aberto Mas que bom O jogo O jogo merecia Pelo menos Um golzinho Olha aí o replay Vilani O gol sai Depois dessa Enfiada de bola Na medida Dali Não dava Para errar Ele ficou Na cara Do gol 1 a 0 Vai recomeçar O jogo Rafael Guerreiro Com ela Lançou No meio Da área Testa Para fora Passa perto Do gol Caio Cabeceio Forte Bem posicionado A bola Acabou passando Do lado Do gol Tem alteração O time Está ganhando E coloca Um jogador Descansado Para controlar O jogo Anhelinho O zagueiro Está sem pai Nem mãe Quero ver Para empatar Bateu Gol Para empatar O jogo No final Com 10 Em campo Tudo igual No placar Como já diria Como já diria O meu amigo Morissi A bola Pune A marcação Bobeou E o time Com 10 Em campo Buscou O empate Não conseguiram Tirar proveito Do fato De ter Um jogador A mais Jogo parado Para substituição O FIFA Informa A bola volta A rolar E o placar É de Um a um Witzel Dahoud Já passou De passagem Defendeu Sobrou Um rebote Jogada limpa Na bola Bola Boa 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 Na enfiada Atenção Para fazer E desempatar Perde E a chance De vencer No finalzinho Do jogo Oh Caio Era o gol Da vitória Vilani Acho difícil Aparecer Outra oportunidade Como essa Entrega a bola Passe ruim Acande Dahoud Bola bem Enfiada Enfiada Perigosa Quero ver Parecia bom Mas não conseguem Dar sequência Ao lance Boa Boa bola Enfiada E não conseguiu Afastar o cruzamento Tem perigo ainda Intercepta a bola No ataque Subiu a bandeira Impedimento Marcado Por muito pouco O passe Saiu atrasado E ele acabou Ficando impedido Por muito pouco Vilani O bandeira Estava atento No lance Perde a bola Apinta o árbitro Final da segunda etapa Tudo igual No placar Se segura Segurança Começa a prorrogação Agora é superação Vilani Não tem espaço Para o cansaço Não Emil Fosberg Kempel É para passar a frente Perdeu Encheu o pé Estava muito perto Do gol Ele é Racaio Seria melhor Ele ter só tirado Do goleiro Optou pela força E acabou perdendo Desarma Sol a bola Recebe Togan Hazard Para trás Ele cruza Salva O goleiro Era perigosa O time chega Cria as jogadas Mas está difícil Botar essa bola Lá dentro Assim Vai acabar Deixando o adversário Vivo no jogo Marcação forte Nele Corta o cruzamento Rois Cobrou Escanteio Enrican Vem com a bola No pé Rúmeus Rúmeus Borussia Dortmund Chega Trabalha De pé em pé Tenta abrir A defesa Os torcedores Se agitam Com a recuperação Da bola Querem ver o time Tirar o empate Do placar Nesse final De jogo Não conseguem Ficar com a bola Dominada Cortou Pressão Ataque Bola Boa 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 Na enfiada Gol Para mudar O roteiro Do jogo Passam A frente No placar Com um a menos Vejam só Vale a pena Rever esse gol Do N A enfiada De bola Na área Foi perfeita E o detalhe É que tinha Pressão Na marcação Mas a finalização Saiu Com muita eficiência Recomeça o jogo Derrota parcial Do Dortmund Apita o árbitro Fim do primeiro tempo Da prorrogação Vamos para os últimos 15 minutos Atravessa Marcos Segundo tempo Da prorrogação Apita o árbitro A bola rola Vamos nessa Agora tem que tirar Fôlego Da onde já Não tem mais Mandou pelo alto Vem perigo Isola a bola A chance era boa Dá pra sair No contra-ataque Cara a cara Pra empatar Bateu na defesa Pela liga de fundo Em escanteio Vem o escanteio Do Marco Reus Marcação Tá bem em cima Ele consegue se virar Fica com ela Falha da defesa Ele passa como quer O auxiliar aponta Pra área Assim que é tiro De meta Corte Corta bem Boa leitura Do lance Dá até pra alçar a bola Bate pra longe Tira o perigo Vai avançando bem Bola na defesa Não dá certo O ataque Falta marcado O lance não prosseguiu O árbitro chega Avisa Na próxima É pra cartão Não pode reclamar Corre 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 no finalzinho Pra tentar o empate Pega o goleiro Pra manter a vitória No finalzinho do jogo Caio Pode ter sido A bola do jogo A defesa Pra garantir O resultado Já avança Já avança pro campo inimigo Que lance Olha o empate Tá aí O apito Final Fim de papo E três pontos Em casa Pra comemorar Vitória apertada Mas que também vale Três pontos Na liga Vilani Resultado bem Importante Pro time